Não me olhe assim. Não sou diferente de você. É você que é diferente de mim. No meu mundo só há felicidade. Maldade não há. Este meu mundo é repleto de amor. Nele não existe preconceito. Não diferenciamos raça, credo, nem cor. Não me olhe assim. Simplesmente me ame de alma e coração. Música Eu sou Luís Araújo Pruca Oliveira. Tenho 10 anos. Ela é uma menina muito legal, muito organizada, sabe arrumar a própria cama, tomar banho sozinha, come, vai ao banheiro, escova os dentes, tudo, se veste, né? Tudo sozinha. E se eu ofereço ajuda, o que você fala? Ela sempre fala, não precisa. Filha, quer que eu corte seu bife? Não, mamãe, eu sei. Não é assim que você fala? Eu falo pra você, mãe. Ela começou a estimulação precoce com 18 dias de vida, na verdade. Ela é a aluna mais nova matriculada na APAI nos 50 anos que a APAI existe. Mas ela sempre tem uma ideia, né filha? Sempre tem uma colocação, né? Está sempre conversando e questiona. Pergunta por que isso, por que aquilo. Como uma criança comum, né? Uma criança qualquer. A Diandra sempre praticou muito esporte, desde que nasceu. Porque com a síndrome, tudo que eu tinha que fazer era estimular. E ela se encantou pelo Karatê, nesse ano, quando viu, conheceu o Ricardo, conheceu toda a parte do Karatê. E os benefícios que eu vejo, ela me ajudou muito na disciplina dela. Ela é muito, assim, hoje mais organizada com as coisas. Apesar dela ser bem metódica, mas hoje ela está bem mais organizada e mais disciplinada com tudo. E aí E aí Apesar dela ser bem com as coisas. Apesar dela ser bem com as coisas.